Vem pro meu mundo, filho, filho Vem que eu te mostro como ser feliz Eu vou levar você de zero a cem dentro da minha Lembrando que é sucesso Vai comprar sua mochuga Vai, 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 vai E aqui se outros são igual não tem Sabe me levar de zero a cem E eu não aprendi a negar E eu tô de me dominar E aqui se outros são igual não tem Sabe me levar de zero a cem E eu não aprendi a negar E eu tô de me dominar Febre subiu, chato esquentou Deixa queimar o teu calor Me dominou O jogo é teu e tu ganhou A cobra já fumou Com essa manjei Já veio pronta pro caô Logo que responsa Ela não cansa Ela me chama Retrugue a dança E arranha E arranha Que me ensana Pois a posição Comprei um dado pra Limitar a nossa relação Só falta no banheiro Só falta no banheiro Na cozinha Em cima do fogão Você me dominou Você me dominando assim Você vai admitir o seu dom O seu dom Quem dizem outro som igual não tem Sabe me levar de zero a cem E eu não aprendi a negar E eu tô de me dominar Quem dizem outro som igual não tem Sabe me levar de zero a cem E eu não aprendi a negar E eu tô de me dominar Querendo ter você de madrugada Tô 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 Tocando as horas pra te ter pelada Pra mim Pode pegar Pode tocar Hoje é o meu dia Deitar na cama Vai se parar Pode gritar Hoje é meu dia Você sabe me dominar É que sem outro sou igual não tem Sabe me levar de zero a cem Eu não aprendi a negar Tem o dom de me dominar É que sem outro sou igual não tem Sabe me levar de zero a cem Eu não aprendi a negar Tem o dom de me dominar E a sua verdade é a raiva É o bom Pode até tentar ser eu Mas nunca vai ser milionário Sucesso vai começar a luxura Pra quem não tira nada E andava fudido Cigarro de palha Corote era estendação Pra quem não era visto Hoje sou lembrado Só porque eu sou patrocinado Pelos padrões E a minha mesa foi a de onde o Alcky Que arrumou a SW4 Foi a Toyota quem me deu A Vibara também me presenteou 18k de ouro porque também sou filho de Deus Mulher na de weon Que camisa da UfoBros Calça da Armani E aí, Loboel Contrando chinos E elegante Com o tênis da IMAX E a Nike me deu Mulher na de weon Que camisa da UfoBros Calça da Armani E aí, Loboel Contrando chinos E elegante Com o tênis da IMAX E a Nike me deu Uh, 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 uh A Nike me deu Todas elas querem Patrocinar Sabe por quê? Eu já não choro Pra quem não tira nada E andava fudido Cigarro de palha Corote era estendação Pra quem não era visto Hoje sou lembrado Só porque eu sou patrocinado Pelos padrões E a minha mesa foi a Johnny Walk Que arrumou a SW4 Foi a Toyota Quem me deu A Vibara também E me presenteou 18k de ouro Porque também sou filho de Deus O Neta de Weon Que camisa da UfoBros Calça da Armani E aí, Loboel Com tanto cheiroso E elegante Com o tênis da IMAX E a Nike me deu Contenta de Weon Que camisa da UfoBros Calça da Armani E aí, Loboel Com tanto cheiroso E elegante Com o tênis da IMAX E a Nike me deu A Nike me deu energia Todas elas querem patrocinado Sabe por quê? Porque eu sou milionário Eu me derrubo Porque eu sou milionário Eu curo pedido E agora foi afuera Vindo meu mundo negu Sucesso Cá, cá, cá Eu morava e já me pintou Já sofri demais E não posso me apaixonar Já sofri demais E não posso me apaixonar Tô gostando de você Vou te bloquear Tô gostando de você Vou te bloquear Por ficar solteiro Não vou me comprometer Por ficar solteiro Não vou me comprometer Assim eu não sofro E não faço ninguém sofrer Assim eu não sofro E não faço ninguém sofrer Coração tá fechado Sou inamorável Sou inamorável Só falar de amor Se for dentro do quarto Só falar de amor Se for dentro do quarto Sem roubo Sem roubo Sem roubo Sem roubo Pelado Mas depois que acabar Cada um vai pro seu lado Sem roubo Pelado Mas depois que acabar Cada um vai pro seu lado Cada um segue o seu rumo Sucesso Pode levar essa poste filha Já sofri demais e não posso me apaixonar Já sofri demais e não posso me apaixonar Tô bastando de você Vou te bloquear Tô bastando de você Vou te bloquear Por ficar solteiro não vou me comprometer Por ficar solteiro não vou me comprometer Assim eu não sofri, não faço ninguém sofrer Assim eu não sofri, não faço ninguém Coração tá fechado Sou inamorável, sou inamorável Só falar de amor se for dentro do quarto Só falar de amor se for dentro do quarto Sem roupa Pelado Mas depois que acabar Cada um vai pro seu lado Sem roupa filha Pelado Mas depois que acabar Cada um vai pro seu lado Acorda essa luxura Eu com o pé de Ricardo E eu com o pé de Ricardo E eu com o amor Vem pro meu mundo Sucesso Tudo mundo falou E eu com o pé de Ricardo E eu com o pé de Ricardo Era frágil demais E eu não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer dar seu bem E eu me dediquei Por nós dois juntei Eu e você contra o mundo Eu invento tudo Se eu tiver você E olha o que a gente chegou E olha o que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha o que a gente chegou E olha o que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu só já vou sobrevendo o homem O melhor situação do meu amor Foi quando já não sou eu sou só só Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que eu não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei Por nós dois lutei Você mesmo linda Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha o que a gente chegou Tudo o que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha o que a gente chegou Tudo o que a gente conquistou Tô aqui pra sempre é só eu e tu Calando Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Joga baixinho, isso Pra ficar legal faz o coração pra mim Faz o coração Agora faz o L Pro lado, pro outro Que lindo, que lindo Maravilha Solta a boca do coração E canta assim com o Jorginho E olha o que a gente chegou Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Tudo o que a gente conquistou É repertório novo E ama no pego, é um distante E isso a gente faz Hollywood é do tanque, tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima, na xerica Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima, na xerica Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima, na xerica Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima, na xerica Toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima, na xerica Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima, na xerica Toma, toma, toma Não se controla a vida É possível Vai começar a ilusão O pé de vitória e o aparelho É repertório novo 20, 24 É o eleão, sucesso Começa a luxúnia Sucesso Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Viu, puta que pariu E o pior que você nem disfarça Tem maldade na sua cara Sucesso Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse seu rique, cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse Quero de matar Sua sede bem devagarinho Quando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passada Oh, vontade de ser esse Cê tá tomando de matar Sua sede bem devagarinho Quando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim E você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu, puta que pariu E o pior que você nem disfarça Tem maldade na sua cara Vem, 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 vem Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse seu rique, cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Sucesso Oh, vontade de ser esse Cê tá tomando de matar Sua sede bem devagarinho Quando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passada Oh, vontade de ser esse Cê tá tomando de matar Sua sede bem devagarinho Quando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Alô, Diogo, 305 A máquina de realizar sonhos O homem que mais pedia no Brasil Correla Morreal A Ferraia Sucesso Ai, vida, eu acho que eu tô te amando Não vai enxergar É que essa mina faz de um jeito diferente Cê tá da puta ente que não sai da minha mente Muito experiente, me deixou na boca Quem foi que falou que bandido não se apaixona Tô envolvido com essa bomba zona Tô junto com a riseta pra se apaixonar Tô com as horas pra te ver de novo Você me curtir, já prazer sem parar Ai vida, acho que eu tô te amando Ai vida, o gosto tá me encantando Ai vida, acho que eu tô te amando Ai vida, o gosto tá me enganando Ai vida, o gosto tá me enganando Me engana que eu gosto, hein? Me engana que eu gosto, filha Me engana que eu gosto Me engana que eu gosto, filha Me engana que eu gosto, filha Me engana, me engana, me engana, filha Vai, 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 vai Desceba muito a maneguinha Sucesso Sucesso E a conta é que cabe, ó, foi o amor Sucesso Sucesso Quem não sai da minha mente Muito experiente Me deixou na onda Quem foi que falou que bandido não se apaixona Tô envolvido nessa malvadona do jeito que você tá faz apaixonar Fechou por todas as horas pra te ver de tudo Você que contigo é prazer se parar Ai vida, acho que eu tô te amando Ai vida, o você tá me enganando Ai vida, acho que eu tô te amando Ai vida, o você tá me enganando Me engana que eu gosto, hein Me engana que eu gosto, filha Me engana que eu gosto Me engana, me engana, vai, 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 você me engana Mas a minha conta aumenta os dólares Sucesso E a conta é que cabe, ó, foi o amor Sucesso Sucesso Eu devia ser o cara sincero e tal Eu devia ser educado e bem profissional Eu devia ser do engenheiro aplicado Landa de boa, não ganha esse dado fato As coisas que já viram contigo é o mortal E você beija, regra e buia, acorda doidão Mas eu sou bem diferente dos outros Sou um putão, balandro, que é de nervoso Eu sou, sou putão, é idoso Eu pego a mulherada, só fico Sou rapaz doidão Sou putão, é idoso Eu pego a mulherada, só fico idoso Eu pego a mulherada, só fico idoso Eu pego a mulherada, só fico idoso Uh, 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 uh As coisas de jovem já curtir de mortão Vê bebê, cerveja, reggae, boi, acorda doidão Mas eu sou diferente dos outros Sou um portal malandro, quente e nervoso Sou, sou um portal vai dono Eu pego a mulherada, eu só fico Eu sou um raparigueiro sério Sou um portal vai dono Eu pego a mulherada, eu só fico Eu só fico então Eu pego a mulherada, eu só fico Eu só fico então Eu já fico então Eu só fico então Tô abrindo a mulherada, eu fico beijada Uh, minha culpa, me encargo na minha mão Levo meu mundo, vai começar Vou chorar Vem pra minha vida mais ou menos Porque quanto mais eu tenho Eu vou conversar no churro, filha Vem pro meu mundo, sucesso Quanto mais a mídia fala, mais convite em que eu nunca vi Eu já vi de tudo, não esqueço Tem sonho de ouvir o teu comentário, eu curto e comento Ah, tô acostumado que cês falam É só blá, blá, blá Quanto mais a mídia fala e eu convitei Eu já vi de tudo, não esqueço Ele sabia morrer, o mundo ele foi ganhar Se fosse o meu mundo, se fosse o meu mundo, não é o fim pra quem sabe Nascer da ciência Sucesso Sucesso Quanto mais a mídia fala, mais convite em que eu nunca vi Eu já vi de tudo, não esqueço Tem sonho de ouvir o teu comentário, eu curto e comento Ah, tô acostumado que cês falam É só blá, blá, blá Quanto mais a mídia fala, eu convite em que eu nunca vi Eu já vi de tudo, não esqueço Tem sonho de ouvir o teu comentário, eu curto e comento Ah, 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 ah Não aguento mais a mídia, cês falam É só blá, 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 blá Eu só já te cheguei, mas tô saindo fora Antes do flash, me notar, levei até me embora Quer viver a noite com o Betinho, então a hora é agora Não tá na pista ou no infrente, o pai de 12 mora Sempre tô jogando verde Tentando saber da minha vida Quando vendo eu fumo verde Eu que sou a mídia Quanto mais a mídia fala, mais eu convite em que eu nunca vi Eu já vi de tudo, não esqueço Tem sonho de ouvir o teu comentário, eu curto e comento Ah, 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 tô acostumado O que cês falam é só blá, blá, blá Quanto mais a mídia fala, eu convite em que eu nunca vi Eu já vi de tudo Não esqueço Tem sonho de ouvir o teu comentário, eu curto e comento Ah, 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 tô acostumado O que cês falam é só blá, blá, blá Tu tá achando que eu sou liso, é Tu tá achando que eu sou liso, é Tu tá achando que eu sou liso, é Tu tá achando que eu sou liso Tenho dinheiro no meu pique, já conto no cartão Então bota pra morrer, só cair no paredão Tu tá achando que eu sou liso, é Tu tá achando que eu sou liso, é Deixa eu te falar Se eu tô te pedindo é porque eu vou pagar Só porque eu ando sujo de chenelo mal arrumado Isso não quer dizer que eu sou um cara quebrado Como é que é, bicho? Tu tá achando que eu sou liso, é Tu tá achando que eu sou liso, é Tu tá achando que eu sou liso, é Não peço que eu sou liso, porque minha conta é zero, é Sucesso! Lembrou meu mundo Vem com o jovem milionário Sucesso! Tenho dinheiro no meu pique, já conto no cartão Então bota pra morrer, chama aí no paredão Tu tá achando que eu sou liso, é Tu tá achando que eu sou liso, é Vem, vem, vem! Ei, peraí! Deixa eu te falar Se eu tô te pedindo é porque eu vou pagar Só porque eu ando sujo de chenelo mal arrumado Isso não quer dizer que eu sou um cara quebrado Como é que é, filho? Como é que é, hein? Tu tá achando que eu sou liso, é Tu tá achando que eu sou liso, é Vai achando, vai achando, pois eu tô É milionário Toda feira aí, filho, turma, turma Sucesso! Tu tá achando que eu sou liso, é E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura Eles pensam que nós estamos liso Mas vamos dobrar o mundo Pode até tentar ser eu Mas nunca vai ser milionário Sucesso! Vai começar a luxúria! Sucesso! Quando eu faço, incomoda muita gente Sinceramente, eu tampouco me lixado Se eu fosse anônimo e não tivesse nada Duvido muito que alguém tava me julgando Nessa estrada eu corro e olho o chão pra frente Por isso eu negocio e vou me adiantar E deixe todos os seus sonhos nas correntes Olha só a vida que nós tamo levando Jovens milionários, moleques de imprensa E os que veio da favela Se é que imprensário chega até a cena Então aceita aquela bela Quando eu passei vendendo Por isso que eu gasto mesmo Sem pensar do que já era Reuni algumas faixas rosa e se toque E eu e a bela E a venda é linda só pra quem sabe viver Pois é que passa, nós que faz acontecer Tá me liga toda hora pra me ter Mas sempre tô ocupado que eu vou trazer o meu apê Mas que rolenta na chave de ACP E se enxacada é as pepecas da bebê É uma noite que nunca vai se esquecer Sempre é pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Sempre é pouco pra entender Os jovens milionários Estão tomando conta do planeta Suspense Você já foi Diaz dos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se escapou com um contato diferente desse Vou falar com ele agora na minha frente Vai dar um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver um grau de intimidade Se o nada a ver Ele mesmo nada a ver Eu mando o oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá um abraçado E prova o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer É luxúria Falado de amor Sucesso Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esmocou com um contato diferente desse Fala com ela agora na minha frente Quando foi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver um grau de intimidade Se o nada a ver E mesmo nada a ver Eu mando o oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Vai começar a luxúria E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura E aí eu vou fazer o que É a culpa é de Ricardo e Rafael Moura E aí eu vou fazer o que você vale E aí eu vou fazer o que você vale E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto